Música A minha solidão, pois é a única que não te abandona Tão certa quanto a morte, sempre firme e forte, pronta a te abraçar A minha solidão, que a dor no coração sempre passa Você precisa mesmo é ver de um outro jeito e aproveitar Siga seu caminho, nem sempre chorando, nem sempre sorrindo, mas não pare Vem, olhe para trás, regra de jamais, o mundo é todo seu Aliás, seja bem-vindo ao mundo, segundo a segundo, a vida é um show sem ensaio prévio Não há como voltar se de repente errar, aprenda e siga em frente Então a minha solidão, que junto da morte, é a única certeza E se ainda assim você não acredite em mim, o que mais posso dizer? Estamos de volta com Prosa Cultural, hoje conhecendo o trabalho da banda Distintivo Blue Bom, como a gente comentou no bloco anterior, o trabalho de vocês é autoral E o blues tem essa carga emocional bem intensa Eu queria saber o que é que inspira vocês a compor Do que é que vocês falam nas músicas de vocês Bom, assim, as nossas próprias experiências Eu sou incapaz de fazer uma letra de música por encomenda, por exemplo Como muita gente faz, olha, estou precisando de uma música que fale disso, disso Eu não consigo, eu preciso ter realmente o sentimento da música para poder fazer Essa música mesmo, uma música bem deprê Eu fiz quando eu estava bem deprê E quando eu estou em uma situação dessa que me inspira a escrever A letra sai até fácil, agora assim, artificialmente eu não sou capaz de fazer Isso eu posso falar por mim Eu também sigo essa mesma linha aí Porque eu acredito que a música, as artes em geral Mas em se falando de música, na produção de uma letra A angústia, ela acaba sendo... Não é tristeza, né? Angústia, de repente a gente está insatisfeito com alguma coisa Ou com algum fato da sociedade Ou com algum amor Ou com alguma coisa, né? Aham Angustiado, então Você acaba colocando para fora isso Em forma de letra É o que o Plácio falou Que eu também sou incapaz de fazer uma música por encomenda Eu não consigo Mas no momento da angústia No momento que eu tenho algo para colocar para fora Então eu escrevo E também não tem muito o pensar, não Não fica pensando, hein? Pelo menos eu não fico pensando muito, não Eu escrevo E aí depois eu faço alguns ajustes Mas, assim, 90% da letra Ela já sai Ela já vai de uma vez só Prontamente, né? Bacana E quais são os nomes, assim, do blues Que inspiram o trabalho de vocês? Bom, para as letras Eu não vou dizer nenhum nome do blues Porque se eu falar que algum nome do blues me inspira para letras Eu estaria mentindo Mas, assim, de questão de instrumental De feeling de blues John Lee Hooker e Buddy Guy são os meus favoritos Agora a questão de letra Eu aprendi com o Raul Seixas Com o Renato Russo Com o Cazuza Com o Luiz Gonzaga Não peguei nada praticamente do blues Para as letras das músicas Bacana Apesar da gente tocar blues Não é só o blues que nos influencia A gente vem também de... A gente tem também na Bagate Uma influência muito grande na música brasileira Não só do rock'n'roll Mas da MPB Do samba Gosto muito Da Jovem Guarda Que é o meu caso Eu já vim já de... Pessoal mais anos 50 e 60 Então a gente tem muita influência Que não vem só do blues para a gente compor Apesar da gente tocar blues A gente tem muita carga daqui de música nacional E... Que por sinal Algumas não tem nada a ver com blues A gente pega o espírito do blues Aquele contexto do blues Que veio dos ex-escravos e tal Aquela angústia como o Romulo falou Eles passam isso nas músicas e tal Isso atinge a gente Só que não tem um músico assim que eu fale A letra desse cara A poesia que esse cara faz é legal Geralmente eu não gosto muito do... Eu considero que a música brasileira Extremamente mais rica do que a americana Nesse sentido de letra Aí um fato que a gente vinha até conversando Há uns dias aí É que assim Eu não estou desmerecendo o blues Nem o rock Porque são coisas que são minhas influências Também Mas assim A música norte-americana Diferente da música inglesa Que parece que tem mais coerência De quando se escreve A música norte-americana Ela é um recorte muito quadrado A letra é muito quadrada E a gente É o que Lavos falou A gente tem a influência brasileira Então No Brasil As poesias são Fantásticas Lejão Urbana Djavan A gente tem Cartola Tem tanto música Se eu for citar aqui A gente passa dias e dias citando É uma música que não segue uma fórmula Não é? É e assim É uma poesia A letra é uma poesia A norte-americana Ela é um negócio muito quadrado Fala-se Direto É Parece um negócio meio sem nexo Não que a música de lá não preste Não quero que seja interpretada assim Mas Na parte da letra A gente O brasileiro Ele está Anos longe à frente Ele tem um cuidado muito maior Isso Não dá pra você comparar Por exemplo Belchior com Muddy Waters Nas letras É covardia Cara Porque Ah Eu sou O Ramda Ruti Kuti Man Tipo É um negócio de ele falar Ah eu sou o cara E não sei o que Que pode funcionar pra ele lá Mas pra gente Esse negócio de ficar Com cola bem Se autopromovendo Ah eu sou É meio como um funk carioca quase Se você for comparar assim Vai doendo em muita gente Mas infelizmente velho Se você achar que dá pra comparar Um cara como Luiz Gonzaga Um cara como Raul Seixas Ou assim Em termos de poesia Poderia com Bob Dylan Aham Mas com Com a maioria dos blueseiros Infelizmente Tem o feeling que contagia Tanto que a gente é uma banda Principalmente de blues Mas Não nos baseamos neles Pra fazer as nossas letras Ok Bom Queria ouvir então Mais uma de vocês Vamos lá Essa daqui se chama Meu Amigo Blues Um, dois, três, quatro Vem que me disseram Minha luz Não me abandonaria Que daria as caras justamente Nos piores dias Como nesse momento em que choro Com a alma vazia Se para morrer Basta tá vivo Pra taçar Basta tá junto Pra se arrepender Basta fazer Pra ter nada É só ter algo E pra arrepender Basta morrer Não esquecem do passado Então meu amigo Blues Que me acompanha Me ajude a encerrar Este assunto Eu preciso de uma amnésia Ou uma frieza instantânea Quero mais amor E menos dor E dormir assim que cair na cama Essa música é a composição de quem? Essa é minha Essa é toda minha Todas essas que a gente tocou Estão no disco novo Essa daí é toda minha Bacana Bom, a gente vai Para mais um intervalo agora Você aí de casa Continua com a gente Daqui a pouco tem mais Da Distintivo Blue Aqui no Próso Cultural Até já Tchau